Primeiramente, prazer a todos, obrigado pelo convite da Súria, obrigado pela presença de todos, né, que eu acho que o veganismo e o que eu vou falar um pouco aqui hoje, que talvez seja novo a todos vocês, é realmente a forma de existir uma próxima geração e existir futuro pra próximas gerações. Bom, pra apreviar rapidamente, eu tenho hoje em dia 32 anos, há 10 anos eu sou crudívoro, vegano, mais especificamente frugívoro, né, e agora, felizmente, estou saindo da faculdade de nutrição, falta literalmente uma matéria, empreenderam um ano após duas matérias, aí eu acabei vendo um escritor, estou publicando meu sexto livro esse mês agora, e virei palestrante, youtuber, chefe de culinária, e tudo que possível pra conseguir disseminar essa informação, e agora um nutricionista, né, pego meu CRN provavelmente em janeiro, e eu tive muitos problemas de saúde quando pequeno, aos 17, aos 22 eu virei um profissional de um jogo de computador, eu viajava o mundo inteiro competindo, eu comecei a viver de junk food, etc, comecei a prejudicar minha saúde, não conseguia mais praticar meu esporte, apesar de ser um esporte cibernético, porque eu estava muito ruim de saúde, e eu já não conseguia mais desempenhar meu trabalho, então, dependia de mim, eu entrei na internet, sentei literalmente, é, atrás da cadeira, atrás do PC, e comecei a estudar alucinadamente, acabei felizmente esbarrando com o conceito de veganismo, acabei esbarrando logo em seguida, no mesmo dia, com o conceito de crudivorismo, ou seja, viver de comida crua, e fazia muito sentido, já que 700 mil espécies na natureza vivem de comida crua, só o ser humano cozinha, há apenas em torno de 10 mil anos, que a moda começou a pegar, né, depois do período neolítico, antes disso, não tinha como cozinhar. Então, como os seres humanos não nasceram com fogão nas costas, e cada tipo de espécie tem uma dieta específica na natureza, ou seja, porcos são feitos para consumo de tubérculos e raízes, porque tem narizes com células etimoidais, 100 vezes mais fortes que os seres humanos, que conseguem farejar a batata, ele não precisa saber que aquela é uma planta de batata, não precisa do pai porco ensinando o filho porco, falando, aquela dali, ó, é uma planta de batata, você tem que escavar ali, mas só que ele já nasce com ferramentas anatômicas, fisiológicas e bioquímicas para o consumo dos seus alimentos adequados. Desculpa se alguém ama batatas, gosta de batatas, teve contato desde pequeno, seus pais fazendo batatas, mas, infelizmente, se você chegar num campo de batata, você não consegue nem reconhecer as batatas, se você não souber que aquilo ali é uma planta de batata, você não consegue colher, você não consegue gostar do gosto, você não consegue digerir, você não consegue morder direito, e, mesmo assim, se você tentar forçar e ralar ela, ainda tem a terra, você precisaria lavar ela, e, sem sal, sem cozimento, a formação da reação de malático, a caramelização dos carboidratos, a destrinização deles, entre vários outros fatores, quem quer comer batata? Entende? Isso é simples. Quando você joga no fogo, sal, açúcar, até pedaços de animais mortos e suas secreções mamadas, a gente consome. Então, aonde eu quero chegar? Há 10 anos atrás, eu tive um insight, comecei a viver de comida crua, felizmente, achei as referências mais importantes, que é o que é chamado de higienismo, que eu até sei que o Jorge também já estudou e acredito que pratica. Então, isso me deu um norte para começar uma pesquisa e, como eu me curei de várias doenças e vi uma saúde inimaginável, da noite para o dia, um desempenho físico, mental, uma incapacidade de ficar doente, uma incapacidade até mesmo de se sentir frio, enquanto estava todo mundo de casaco, uma coisa completamente surreal, eu falei, eu preciso compartilhar isso com o mundo. Nós somos uma espécie gregoriana, vivemos em bandos, então é gostoso mostrar para as outras pessoas, dar um pedaço de torta ou qualquer coisa do gênero, sabe? Você fala, caramba, você precisa provar isso, é tão gostoso, eu vou levar para minha mãe, vou levar para meu pai. Então, é natural da nossa espécie, eu comecei, mudei todo o meu trabalho de professor de inglês, formado em letras para a área de nutrição, para poder compartilhar isso. Por quê? Porque uma das razões mais importantes de eu frisar o crudivorismo, um, já tem bastante gente falando do veganismo, e dois, porque se a gente abole o fogo, não existe necessidade de educar uma raça vegana a ser vegana. Nenhum pai hipopótamo chega para o seu filho e fala, filho, coma vegetais porque faz bem. Já é natural para ele comer vegetais, já é, existem um neurocircuitos produzidos pelo código genético dele, que incentivam ele ao consumo do alimento natural a ele. Então, a gente daria um pulo muito grande ao mudar o meio acadêmico e mudar até mesmo um pouco da abordagem, de compreender que, eu sei que é algo um tanto quanto utópico, falar para as pessoas pararem de cozinhar e utilizar sal e açúcar, mas se elas compreenderem que existe formação de 420 substâncias tóxicas, cancerígenas, mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas, as classitogênicas durante o processo de cozimento, já comprovado na literatura desde mais larga, há mais de 100 anos atrás, elas não estariam cozinhando e, portanto, não estariam dando uma abertura a uma dieta não vegana. Porque seres humanos são primatas antropóides, compartilhamos 99.3 do nosso material genético com os primatas antropóides, ou seja, o bônomo, o chimpanzé, o gorila, eles até mesmo beijam de língua, tem chimpanzés de 3 anos e meio, às vezes saem, às vezes não, saem melhor em uma pesquisa na Universidade de Primatologia de Quioto do que cientistas de 30 e poucos anos. Melhores em testes cognitivos, ou seja, a gente acha que eles são nós há 6 a 8 milhões de anos atrás. Nós separamos, a não ser que você acredite que nós saímos da costela de Adão e Eva e o criacionismo, que é um tanto quanto convenhamos. Então, se nós acreditamos no darwinismo, na seleção natural das espécies, na evolução, obviamente nós, infelizmente, para alguns, somos macacos especializados, mais envolvidos. E a simples questão é que a nossa raça, a nossa espécie é altruísta, benéfica, pacífica, é tudo o que a gente enaltece e vê como bonito. Só que, com a alteração do fogo, por muito pouco tempo atrás, pela necessidade de ter o que comer durante uma era glacial, que acabou há 13 mil anos, causou uma alteração bioquímica, ou seja, comer comida cozida e grãos e leguminoses e alimentos que nunca naturalmente conseguiriam entrar no organismo humano, causam uma alteração bioquímica que a gente já sabe hoje em dia, que é a alteração da microbiota, ou seja, do microbioma. E, bioquímica, alteração em nutrientes, etc., nutre o cérebro e influencia inúmeros fatores. Então, a nossa raça só está funcionando de uma forma inadequada, alterada, anormal. A gente não é má, a gente não é destrutivo, não é o ser humano que é a praga, que é a sola, a terra, não. Deus, o Criador, quem quer que seja, eu não sou católico, eu sou ateu, mas quem quer que seja, criou tudo perfeito. Só que a gente não imaginava que a gente conseguia corromper o cérebro humano e, portanto, o comportamento e tudo que a gente vê hoje, e toda a nossa relação interpessoal, casais brigando, filhos matando pai, qualquer coisa do gênero, isso é patologia. Só que um nível subclínico, que você não consegue identificar tão fácil. Só que está presente em todos nós. Em todos nós que já vivemos de uma forma usual, comendo comida cozida e sendo expostos a carros, paredes cinzentas e vivendo entre quatro paredes. Então, aonde eu quero realmente chegar? Eu percebi tudo isso há dez anos atrás e comecei a desenvolver meu trabalho para isso. E comecei a cada vez mais descobrindo mais coisas que ligam todo esse quebra-cabeça. O quebra-cabeça é que nós saímos do paraíso, do Jardim do Éden, literalmente. Aquela historinha da Bíblia não é uma historinha. São dados científicos. Só que a era glacial, e a gente consegue comprovar facilmente. Nós vivíamos, como os filósofos gregos chamavam, a era dourada. Uma época perfeita, onde nenhum ser humano manchava a boca com o sangue dos animais, como os filósofos gregos sugeriam. E Prometeus, o titã do fogo, deu fogo aos homens, durante ventos gélidos. Ou seja, a era glacial e o ser humano começando a cozinhar. Isso causou o pai começando a cozinhar, ensinava para o filho a cozinhar, o filho ensinava para o filho, e a gente começou a achar que isso é normal. Só que, infelizmente, por mais que a gente saiba que o passo primário, atual, é o veganismo, a gente tem que dar um passo mais à frente, se a gente quer sustentabilidade, e se a gente quer realmente a mudança. Porque a mudança para o crudivorismo vai voltar à benevolência, ao altruísmo, e à naturalidade no apetite, no desejo de comer. Ninguém mais vai olhar para um pedaço de carne, ninguém consegue, seres humanos, pelo menos, conseguem olhar para um pedaço de carne cru, ou para as glândulas mamárias de uma vaca e achar que comida. Ou para a menstruação que sai do ânus vagina, trato urinário de uma galinha, também chamada como cloaca. Então, eu acabei percebendo que árvores, principalmente as frutíferas, elas produzem até três ou quatro vezes mais do que a quantidade de comida produzida por uma dieta vegana usual. Por quê? Porque grãos crescem em formato 2D, para frente e para o lado. Árvores crescem para cima, em formato 3D. Então, uma jaqueira está dando jaca a 50 metros de altura. Ou seja, ela está puxando nutrientes do lado fundo do solo, auxiliando a questão hídrica, auxiliando, fornecendo casa para os animais, fornecendo comida para os animais, auxiliando a biodiversidade animal e vegetal, repovoando a floresta, que é o que a gente tanto está destruindo. Então, uma das pontas mais interessantes, que eu acabo, estou tentando sintetizar tudo o máximo possível aqui, de diversas e inúmeras palestras, que eu dou para vocês tentarem pegar um pouco dos dados o mais rápido possível. Mas, onde eu quero chegar é vários dos passos que a gente pode dar em relação ao veganismo, para a gente conseguir consolidar isso o mais rápido possível. O consumo de alimentos frescos direto da horta, primariamente frutos e vegetais, seria o ideal. Mas, ainda assim, alimentos frescos devem predominar uma dieta vegana. Porque, se a gente passa para grãos e leguminosas, infelizmente, na atualidade, eles não são veganos. Eles podem ser de origem vegetal, mas não são veganos. Por quê? Quem que planta... Vocês acham que 5 bilhões de toneladas de soja, não sei exatamente os dados, são produzidas para nós, veganos, no Brasil? A produção de soja não é para a gente. Eles escorram os restos da soja para fazer leite de... Todas as coisas de soja que eles fazem. Que é o resto do que não foi para os animais. Então, eles estão plantando grãos e leguminosas, e é tão barato por quê? Porque vai para a alimentação animal. A gente sabe que 90, 80% de vários grãos vão para a alimentação animal. Então, eu sei que parece muito radical até sugerir isso, mas a gente tem que pensar numa redução de qualquer consumo de produto industrializado, porque produz o que a gente chama de xenobióticos, que tem atividade estrogênica, agem de forma estrogênica em animais, até mesmo transformando ursos polares e balês no Ártico em animais hermafroditas. Leões, na África, aparecendo com comportamento masculino, tentando montar nas outras e tendo barba, tendo juba. sapos, lesmas e todo tipo de animal no ar, na terra e no mar, aparecendo com problemas reprodutores e, às vezes, até sendo dizimada a população por causa desses componentes da indústria, que até mesmo a indústria do plástico produz, a indústria do papel, faz o blitzing, o branqueamento do papel, e joga-se no meio ambiente, não são biodegradáveis, isso está nos tecidos, eles fazem exames, sai na sua urina, no líquido amniótico, na placenta, no leite materno, no seu sangue, e está dentro de todos nós, ninguém está livre. Obviamente, uma pessoa consumindo uma dieta crua, rica em frutos e vegetais, orgânica, etc., vai ficar muito mais bem protegida e limpa, só que, ainda assim, todos nós somos intoxicados. Então, a importância de não só educar em relação ao veganismo, mas educar em relação a um conceito naturalista, que vai ajudar a quebrar os ruralistas, que estão plantando esses grãos, principalmente para engordar os animais, porque a soja é plantada, porque é hipercalórica e hiperproteica, engorda um boi muito mais fácil do que grama. É só por causa disso. Então, se a gente, pelo menos, visar o consumo de grãos orgânicos, não de uma monocultura, já ajuda bastante, apesar deles não serem naturais e vão causar uma alteração bioquímica, e vai tirar a gente de dentro do paraíso interno, que vai levar o caos que a gente tem hoje. Então, o que eu recomendo a vocês, rapidamente, que eu só tenho mais cinco minutos, é se eduquem e pulem do conceito só do veganismo, que é o primário a gente se adotar hoje, mas percebam que existem outras esferas que influenciam tanto quanto que a gente pode ajudar. A gente subsidia o fazendeiro comprando grãos, por quê? Porque, enquanto a gente compra eles, o fazendeiro paga um real no quilo da soja e a gente paga cinco. A gente auxilia eles a usarem mais agrotóxicos e contaminar todo mundo, porque eles derrubam as florestas para plantar monoculturas. Eles matam os animais que estão nas florestas, eles matam a comida dos animais, o abrigo dos animais. Então, não é só os animais de abate que a gente tem que se preocupar, são os animais silvestres que estão sofrendo pelo consumo de produtos industrializados e pelo consumo excessivo de grãos que toda a nossa civilização se baseia ou é utilizado pelos ruralistas para engordar o gado. Então, são muitos dados, eu não consigo passar todos aqui para vocês, só que, para a gente realmente ser vegano no mundo da atualidade, a gente tem que excluir qualquer tipo de produto industrializado. Vem em plástico, até mesmo se não for totalmente industrializado, já começa a matar animais, mas é toda uma disfunção. Então, vamos começar a... Meu tempo acabou, mas espero ter passado, eu tentei o máximo possível, de passar o máximo conhecimento possível, mas daqui a pouco, eu acho que a gente vai ter um momento de finalização, eu falo site, blog, etc. Obrigado. Eu sou muito empolgado com a história e aí eu falo demais. Obrigado, Edu, Marcos, a vontade é a parabéns sua. Obrigado, Edu. Obrigado, Edu.